Oi pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. A gente vai falar hoje sobre o upgrade que eu fiz no meu netbook. Se você não viu o vídeo, eu paguei R$80,00 nele, tá o link aqui no cardzinho. E cara, eu fiz dois upgrades pra botar ele em teste, né? Eu ia ficar quatro dias fora de casa e eu precisava então de algo mais portável, portátil, né? Algo portátil pra mim utilizar no dia a dia, tá? O primeiro upgrade que eu fiz nele, que foi difícil achar, tá? Eu acabei achando na OLX, foi a memória RAM, tá? Ela é uma DDR2, acho que não sei se vai focar aqui. Esse aqui é um pen de 1GB, então eu consegui comprar um pen também de 2GB, tá? Então eu tirei esse aqui fora, que é de 1GB, então ele já tá fora. E substituí por um pen de 2GB, então agora o netbook tá com 2GB, tá? Então, por ser DDR2 eu achei ainda da Positivo, essa aqui é da Smart, tá? Eu ainda consegui achar, ainda aqui na minha cidade. Foi bem difícil achar, mas a gente conseguiu, pelo menos aqui na minha cidade, né? Então, memória RAM. Foi interessante porque pra abrir um browser, por exemplo, tá? Que eu ando, nele eu tô utilizando aí o Midori. Usar esse tipo de browser e um Thunderbird pra ler e-mails, tá? Ele tem um pouco mais de capacidade ali de RAM, tá? Pra ele trabalhar. Então ele tá tranquilo nessa parte aí. Agora ele já tá mais sossegado, né? Porque ele não tem mais 1GB de RAM, né? Então, esses aplicativos mais grandes aí, galera, é bem complexo, né? Não dá pra gente chegar e tentar usar um computador hoje com 1GB, até com 2GB já é meio complexo, mas de 1GB tentar usar um Firefox da vida que vai engolir toda a RAM, tá? Então agora ele tem uma gordurinha extra com 2GB de RAM. Segundo o cara que eu fiz, que eu tirei fora, né? Então eu comprei, tava em promoção, eu já vou falar sobre ele. Eu tirei o meu HD que ele tava lá, foi bem... Eu nem devia ter filmado essa parte, mas tinha esse HDzinho aqui de 160GB, tá? Pra mim é um espaço interessante que eu não baixei muita coisa nele no netbook, né? Então eu substitui ele por um SSD, tá? Dessa marca aqui, ó, Ascacos, de 120GB. Chegou faz semana passada já, já abri, claro, obviamente já botei. Eu já vou falar sobre ele também. Então eu fiz a substituição por um SSD de 120GB também. Então eu tirei esse HD de 160GB e botei um SSD de 120GB, tá? Assim, ó, na hora do boot, né? Como é de se esperar, eu até tenho um vídeo aqui sobre o Slackware, onde eu mostro, a hora do boot, ele passou, sei lá, de 1 minuto e 15, 1 minuto e 20, mais ou menos, o boot, demorando ali com o Slackware, porque eu instalei o Slackware agora, tá? Nesse notebook. Demorou de 1,15, 1,20 para mais ou menos uns 38, 40 segundos, tá? Então ele deu um gás a mais aí para esse netbook. Ao abrir aplicativos, a gente realmente vê bastante melhoria, tá? Então o SSD realmente ele deu um gás a mais. Esse SSD aqui, deixa eu botar meu webcam aqui. Eu não comprei na AliExpress, tá? Mas ele basicamente está bastando aqui 120GB. Ele está dizendo que tem leitura aqui de 467, né? Escrito de 396. Ele não bate tudo isso, tá, galera? Ele bate bem menos aí. Pelo meus testes aí de escrita, tá? Ele bate em torno de 420, tá? Então está tranquilo até essa parte, quase que bate igual. E na escrita aqui, ele bate em torno de 280, 260 MB por segundo. Então, meio que enganoso ali, tá? Mas pelo preço ali que eu paguei esse SSD, que foi R$70, R$78 com frete, tá? Comprei no Mercado Livre esse Acos aqui. Está servindo, tá? Então eu não ia botar um Kingston, não ia botar um WD, alguma coisa assim cara no netbook que eu paguei R$80, né? Então eu queria só coisa realmente barata. A RAM aqui eu paguei R$30, tá? R$30 eu paguei nessa RAM aqui. E estão R$78, R$79, se eu não me engano, no SSD com frete já grátis no Mercado Livre, tá? Na Black Friday aí eu aproveitei. Então realmente ajudou, tá? Então se você quer dar um upgrade aí num computadorzinho mais velho, eu indico você botar um SSD. Primeira coisa é você ter que alterar antes até mesmo de RAM, botar um SSD que vai dar um gás legal. E a minha experiência de uso, tá? Que eu fiquei, como eu falei, esses quatro dias fora, eu meio que me forcei a utilizar ele, só o netbook. Minha experiência foi o seguinte, cara, foi não tão boa, né? Como era de se esperar. Ao abrir, por exemplo, o Thunderbeard, que é um cliente de e-mail que eu uso no meu dia a dia, ele dava umas enguiçadas, tá? Então o Thunderbeard, mas, por exemplo, o Midori, ele dava uma enguiçada, o processamento ia lá pra cima, tá? Então foi meio complicado pra trabalhar. Deu pra fazer todo o meu trabalho, assim, de registro de aluno, essas coisas aí. Deu pra fazer tranquilamente, tá? Mas tinha que ter mais tranquilidade, porque realmente demorava um pouco mais, tá? Do que eu tô habituado, obviamente. Tem pessoas que vão dizer, ah, já porque não usou o MUT da vida, o NEO MUT, um cara assim, ao invés do Thunderbeard. Porque eu tô acostumado, tá? Então acabou que me acostumei a usar o Thunderbeard. E vamos ver se eu troco aí mais pra frente, tá? Então, enfim, ele é um quebra-galho, então com esse upgrade que eu fiz, ele ficou um pouco melhor, tá? Esse é o meu relato que eu queria passar hoje aqui pra vocês. Outra coisa também, pra fazer a troca do SSD, do HD, né? Ele fica embaixo, não embaixo do teclado, tá? Mas você vai ter que abrir os parafusos de baixo, pra quem tem esse mesmo netbook que eu tenho. Vai ter que abrir aí os parafusos, tirar os parafusos de baixo, tirar a parte do teclado, tirar os parafusos ali, desmontar. Tirar a parte do... toda a carcaça ali, pra daí lá tá o HD, tá? Então ele é meio chato de se abrir. Outra coisa também que eu ia fazer uma alteração que é compatível é o processador. Que é um processador... o que a gente tem é um N450, se eu não me engano. Eu queria botar um N550, tá? O N550, ele é dois... tem dois núcleos com dois threads, tá? Então, bem mais rápido. E esse que eu tenho aí é um núcleo e dois threads, né? Então, eu queria fazer essa troca aí, mas ao abrir... Comprei até uma pasta térmica aqui também. Nem ao abrir eu vi que, como o pessoal relatou no vídeo lá do... Que eu apresentei o netbook, que eu paguei R$80, etc. O pessoal falou que podia ser soldado e realmente o processador era soldado, tá? Eu tinha até achado já esse processador por, acho, R$60 no LX, tá? Não tinha um processador lá que o cara tava vendendo. Então eu ia até comprar, mas antes disso eu botei o SD quando fui ver. Era o processador soldado. Infelizmente, tá? Então eu queria passar pra falar isso pra vocês. Galera, também não esqueça, tá? Do meu curso que estou em Black Friday, qualquer curso por R$15,00. Então acessa o site que tá aí na descrição. Vem em cursos aqui e você vê o curso que você quer. O pacotão aqui tá também esse valor, tá? Com esses cursos aqui, tá no valor da Black Friday, tá bom? Então é isso. Esse é o relato que eu queria passar, só pra atualizar vocês. Então fizemos essa troca aí. Não vou mais alterar nele nada, tá? Eu iria trocar a tela dele também. É fazer isso aí, tá? Trocar pra uma tela que não tivesse com marcas ali. Com aquelas linhas que eu já passei pra vocês. Mas acabou que eu não vou trocar porque eu acho que não vale a pena. Eu acho que vale a pena só pra manter ele pra uso como hobby. Por exemplo, pra acessar um golfer, que eu gosto bastante. É pra fazer uma leitura mais base ali de algum site, alguma coisa assim. Ou mesmo necessitar, tá? Mas eu acho que é mais pra hobby mesmo. É mais pra ter e pra hobby pra usar às vezes. Vamos ver se a gente compra um outro notebook aí melhor. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.